Agora que a película está no vidro, eu quero manter a película úmida e eu seguro com esse dedo esta ponta dela e eu tiro a água nesse sentido. Eu vou para lá tirando a água, extraindo a água com a minha espada. Eu tiro essa primeira água que eu estou tirando, eu não estou fazendo muita força, é só para o filme agarrar com o vidro. Agora que eu fui para lá, agora eu posso vir aqui perto, não começar aqui, mas começar aqui perto e faço essa ponta. Agora eu vou aqui em cima novamente, tiro esse excesso de água, vou secar. É bom secar também a ponta aqui. Depois de secar a ponta, eu vou empurrar o vidro para fora, ao mesmo tempo que estão levantando o vidro, porque senão ele pode empurrar essa película para baixo. Agora o vidro está no lugar. Eu vou dar uma limpadinha nele pelo lado de fora, para eu poder ver que realmente está limpo por dentro. Vou dar uma lubrificada nele, esta molhada eu chamo de lubrificar, que é para ele não arranhar. E agora eu vou descer com a minha espátula. Eu geralmente desço no meio, depois eu vou na ponta e venho. O meio é para ele não criar fingers, não criar bolhas. Eu tiro o meio primeiro. Você viu que eu tirei metade dele, agora eu vou tirar a outra metade, eu vou no outro sentido, na outra direção. Ele está sem água nenhuma. Agora eu vou dar uma passada dentro da canaleta, com ele sem nada, só a espátula. Agora eu vou dar uma outra passada dentro da canaleta, com o pano, que é para tirar o restante da água que está lá. É importante você passar sem o pano primeiro, porque quando você passa a primeira vez sem o pano, você coloca o filme no lugar. Você espalha o filme no lugar, e aí quando você passa a segunda vez com o pano, você tira toda a água que está nele. Este filme está instalado.